Dom Casburro, de Machado de Assis. Capítulo 6. Tio Cosme. Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviou o voo. Já então era viúvo, como tia Justina era a casa dos três viúvos. A fortuna troca muita vez as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, Tio Cosme não enriquecia no foro. Ia comendo. Tinha um escritório na antiga rua das violas, perto do júri, que era no extinto ao jubi. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de Tio Cosme. Era quem revestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado. Tinha respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto, que a tinha ido buscar a cocheira, segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto, seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois, dava o impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo o impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, Tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais, dava o último surto da terra e, desta vez, caía em cima do selinho. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde. Posto que nascido na rosa, de onde vim com dois anos e, apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me viu no alto, tinha nove anos, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente, mamãe, mamãe! Ela acudiu pálida e trêmula, cuidou que me estivessem matando, pegou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava, manda glória. Pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa? Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo, padre, se quiser florear como os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, mamãe, glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo, ora medo. A verdade é que eu só vim a aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora que ele vai namorar de veras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de Tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe mais do ardor político e sexual. E a gordura acabou com o resto das ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma vez ou outra, dizia pilhérias.